É 1, é 2, é 3, é 5, já. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente está aqui com um bolo. Manteiga está meio escondida, né? Nós vamos fazer um bolo, né Lelê? De coco. De coco, que é o sabor que a Lelê mais gosta. E a cobertura pode ser qualquer uma. E eu vou fazer de coco. Isso. E lembrando, a Lelê está fazendo o bolo, mas a mamãe está aqui. Porque a criança não pode mexer com fogo, né Lelê? É perigoso. É massa de bolo. É, a massa de bolo que é essa. E atrás tem os ingredientes? Isso. A gente precisa de 4 ovos, 4 colheres de manteiga, 120 ml de leite e a massa de coco. Porque a gente escolheu o sabor de coco. A gente precisa de água e a massa de coco. E ela fica cabrinha. Ai, é! E, você tem a arma de água e a massa de coco. Um ovo Próximo Próximo ingrediente Outro ovo Dois ovos São cheios de ovo Três ovos São amarelo quente de ovo Quatro ovos Sem a casca, pessoal Na receita não tem casca Manteiga Gente, hoje eu vou Pra escola e hoje eu vou levar Também de lanche Bolo de coco Isso, são quatro colheres Não come, dá tudo de barriga Isso, coloca o leite E agora é só mexer muito bem, né? Né? Isso, mexe, mexe, mexe Eu acho que é assim que faz o sorriso Gente, eu tô misturando Já comeu um pouquinho Mas me ajudou um pouco Isso, você tem que misturar bem Já untamos a forma com farinha e Manteiga Pro bolo não grudar Isso, essa é a consistência da massa Agora vamos colocar no forno, Lê? Sim Não Tá parecendo uma slime Vamos lá colocar no forno? Dá conta? Quer ajuda? Opa, opa, opa Já ajudou um pouco eu a botar aqui Vamos colocar no forno, né? Vamos colocar no forno por 30, 35 minutos E depois a gente mostra como ficou o nosso bolo E olha como é que ficou o bolo Hum, yummy, yummy Será que tá bom, Lê? Uhum Mostra pro pessoal aqui Olha, pessoal, que bonito que ficou o bolo da Letícia Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Bye, bye Vá, no meu ano de feira Vá, no meu ano de feira